Vai, bilhetinho triste E eu chorando por ela Vai, bilhetinho triste Leva notícias minhas Pra quem tanto amo Vai, vê se não demora Com a resposta agora Que estou esperando Vai, bilhetinho triste Vai, vê se existe O mesmo amor que eu deixei Não deixe o meu coração Sofrer sem razão Pois me apaixonei Diga que eu estou sofrendo Sozinho, vivendo Tão distante dela Vai, bilhetinho molhado Com meu pranto manchado De chorar por ela Vai, bilhetinho triste Vai, ao encontro dela Sei que ela está sofrendo E eu chorando por ela Vai, bilhetinho triste Leva notícias minhas Pra quem tanto amo Vai, vê se não demora Com a resposta agora Que estou esperando Vai, bilhetinho triste Vai, vê se existe O mesmo amor que eu deixei Não deixe o meu coração Sofrer sem razão Pois me apaixonei Diga que estou sofrendo Sozinho, vivendo Tão distante dela Vai, bilhetinho molhado Com meu pranto manchado De chorar por ela E o mesmo amor que é Com meu pranto manchado Sai, meu pranto é Amém. Pra que sofrer assim, garota, veja se esquece, com ele você não vai ter paz, esqueça este rapaz, ele não te merece, pra que chorar assim? Garota, tome a decisão, não tenha medo da saudade, pois a felicidade está em tuas mãos. Esqueça quem não te quer bem, procure logo outro alguém, assim você vai encontrar a paz verdadeira. Mande esse cara embora, garota, pense agora, se não pode se arrepender pela vida inteira. Garota, não sofra assim, eu não quero ver uma lágrima no teu rosto, outra pessoa pode te fazer feliz, a vida é bela, garota. Garota, não chore mais, esqueça este rapaz. Esqueça quem não te quer bem, procure logo outro alguém, assim você vai encontrar a paz verdadeira. Mande esse cara embora, garota, pense agora, se não pode se arrepender pela vida inteira. Esqueça, esqueça esse rapaz, não chore, não sofra. Esqueça, esqueça garota. Me do buraco Mano Place Mesmo você indo embora Não deixarei ninguém Ocupar o seu lugar Tudo o amor que sinto Dentro em mim não é fingimento Vai, segue o teu caminho Me deixe aqui sozinho Com o meu sofrimento Minha casa é o lar da incerteza Meu sorriso é pra não chorar O meu leito é ninho da tristeza Até o dia em que você voltar Minha casa é o lar da incerteza O meu pranto é por não ter você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Minha casa é o lar da incerteza Meu sorriso é pra não chorar O meu leito é ninho da tristeza Até o dia em que você voltar Minha casa é o lar da incerteza O meu pranto é por não ter você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Como pode meu bem maltratar Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Como pode meu bem maltratar Tanto assim quem só pensa em você Eu me fiz teu dono Numa noite de amor Te falei palavras Te falei palavras No momento de emoção Conheci teu corpo Com total intimidade Liberdade 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 tanta Sem medo e sem pudor Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Aprendi a te querer Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Nos demos por inteiro Um ao outro com loucura Vivi intensamente Cada instante Cada instante de ternura Conheci lugares Onde o sol nunca chegou Descobri o caminho Do jardim do amor Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Nos demos por inteiro Um ao outro com loucura Vive intensamente Conheci Cada instante de ternura Conheci lugares Conheci lugares Onde o sol Nunca chegou Descobri o caminho Do jardim do amor Por uma noite apenas Conheci você Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Por uma noite apenas Conheci você E no final da cena Aprendi a te querer Aprendi a te querer Por uma noite apenas Conheci você Conheci você E no final da cena O sabor do sorvete É bom A bebida mais quente É bom Legal pra curtir É o som O barulho da bomba Faz bum 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 Gostoso de provar É bombom Gostoso de olhar É bombom Boca louca beijando É batom Coração namorando Faz tum 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 O sabor do sorvete é bom A bebida mais quente é bom Legal pra curtir é o som O barulho da bomba faz Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Gostoso de provar é bom Gostoso de olhar é bum Boca louca beijando é pastor Coração namorando faz Tum, tum, tum 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 Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum 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 Ei, benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, benzinho É quase impossível te esquecer Ei, benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, benzinho É quase impossível te esquecer Desde que você me disse adeus A minha vida é só pensar em ti Venha calentar os sonhos meus Por favor, não vai esquecer de mim Ei, benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, benzinho É quase impossível te esquecer Ei, benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, benzinho É quase impossível te esquecer Desde que você me disse adeus A minha vida é só pensar em ti Venha calentar os sonhos meus Por favor, não vai esquecer de mim Ei, benzinho Eu gostaria tanto de te ver Ei, benzinho Ei, benzinho É quase impossível te esquecer É quase impossível te esquecer Meu amor A insegurança já tomou conta de mim A insegurança já tomou conta de mim Eu quero que você diga sinceramente Se você pensa ao menos um pouquinho em mim Meu amor, eco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Meu amor, eco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Não aguento mais Estou sofrendo tanto longe de você Quero amor, eco, volte logo por favor Meu amor, eco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Meu amor, eco, volte logo por favor Estou carente de carinho e amor Não aguento mais, estou sofrendo tanto longe de você Quero amor e paz e a felicidade de estar com você Meu amor, eco, me responda urgentemente A insegurança já tomou conta de mim Eu quero que você diga sinceramente Se você pensa ao menos um pouquinho em mim Meu amor, eco, volte logo, por favor Estou carente de carinho e amor Meu amor, eco, volte logo, por favor Estou carente de carinho e amor Não aguento mais, estou sofrendo tanto longe de você Quero amor e paz e a felicidade de estar com você Meu amor, eco, volte logo, por favor Estou carente de carinho e amor Meu amor, eco, volte logo, por favor Vou mostrar ao mundo o que te quero Não importa o que eles vão dizer Estou aqui sozinho, ainda te espero Vivo me guardando pra você Sei que é muito triste Sei que é muito triste amar alguém Que me fez um dia ingratidão É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem me ver agora O nosso amor implora Vem aproveitar as coisas boas Sei que é muito triste amar alguém Que me fez um dia ingratidão Que me fez um dia ingratidão Mas me lembro bem Te machuquei também E você me deu o seu perdão É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem aproveitar as coisas boas É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem me ver agora O nosso amor implora Vem aproveitar as coisas boas É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa É sempre assim, meu bem, quem ama perdoa Vem cá, morena Vem cá, morena Vem cá, morena Vem cá, morena Eu quero te namorar Vem cá, morena Vem cá, morena É com você que um dia eu vou me casar Olha, morena, você é a coisa mais linda Te amo ainda Coisinha linda Quando te vejo, fico louco, louco, louco Me dê um pouco do seu amor Vem cá, morena Vem cá, morena Vem cá, morena Vem cá, morena Eu quero te namorar Vem cá, morena Vem cá, morena Vem cá, morena Vem cá, morena É com você que um dia eu vou me casar Olha, morena, você é a coisa mais linda Te amo ainda Coisinha linda Quando te vejo, fico louco, louco, louco Me dê um pouco do seu amor Olha morena, você é a coisa mais linda Te amo ainda, coisinha linda Quando te vejo, fico louco, louco, louco Me dê um pouco do seu amor Moreninha linda Te amo morena Vem pra mim, morena Ai, como eu queria Eu te amo Não sou correspondido Eu te amo Nunca vou te esquecer Não me peças Pra ser só teu amigo Não me interessa O que eu quero é você Não sei Por que você surgiu em meu caminho Desde esse dia eu sofro sozinho Da esperança de te conquistar Meu amor Você Que só me aceita Se for como amigo Isto pra mim é um grande castigo Eu não mereço E nem quero pagar Eu te amo Não sou correspondido Não sou correspondido Eu te amo Nunca vou te esquecer Não me peças Pra ser só teu amigo Não me interessa Não me interessa O que eu quero é você Não sei Por que você surgiu em meu caminho Desde esse dia eu sofro sozinho Na esperança Na esperança de te conquistar Meu amor Você Que só me aceita Se for como amigo Isto pra mim é um grande castigo Eu não mereço E nem quero pagar São intrigas Meu amor São intrigas Falsas histórias Que certas pessoas Vão te contar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Não acredite Pois essas mentiras Vão nos separar Você diz que me ama demais Que eu sou a paz Que você desejou Que eu sou sua realidade A felicidade Que sempre sonhou Diz que confia em mim E sabe enfim Que não vou te enganar No entanto No entanto Se alguém me disser São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas São intrigas Não acredite Pois essas mentiras Vão nos separar Você diz que me ama demais Que eu sou a paz 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 São intrigas São intrigas Não acredite Não acredite Pois essas mentiras Vão nos separar São intrigas Meu amor São intrigas São intrigas Falsas histórias Falsas histórias Que certas pessoas Vão te contar São intrigas São intrigas Meu amor São intrigas Não acredite Pois é Estava na beira da praia Num fim de tarde de verão Viu uma linda menina Sozinha sentada no chão Tinha a pele morena Cabelos encaracolados No rosto uma boca pequena No corpo um vestido surrado No rosto uma boca pequena No corpo um vestido surrado Eu perguntei o seu nome Ela disse meu nome é sereia Perguntei onde morava Ela disse eu moro na areia Um vento forte jogou espuma Na beira da praia E uma onda molhou A ponta da sua saia E uma onda molhou A ponta da sua saia Vem menina Menina da beira do mar Sereia não é o teu nome Não tente me enganar Vem menina Menina da beira do mar Me leva pra junto das ondas Para contigo ficar Nesta hora uma jangada Da praia se aproximou Que a menina sereia E a menina sereia Pras ondas do mar caminhou Fiquei na beira da praia Sozinho com a minha dor Vendo a menina sereia Nos braços de um pescador Vendo a menina sereia Nos braços de um pescador Vem menina Menina da beira do mar Sereia não é o teu nome Não tente me enganar Vem menina Menina da beira do mar Me leva pra junto das ondas Para contigo ficar